Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai fazer uma receita de um patê de cenoura e frango muito gostoso, rápido de fazer e super fácil, gente. Ó, eu tô aqui com quatro pedacinhos de filé de frango aqueles sassami, aqueles que são menores, né? Vou colocar na minha panela de pressão e vou deixar ferver por 20 minutos. E as minhas cenouras são essas aqui, gente. Ó, elas são pequenas, eu vou usar cinco unidades, tá? A gente vai cozinhar elas até ficar macia pra gente poder fazer esse patê. Se você for usar cenoura grande, pode usar uma menor quantidade, tá? Ó, a minha cenoura já tá cozida e o meu franguinho também, ó, eu desfiei ele no processador. Ou se você não tiver processador, pode desfiar no liquidificador ou na mão mesmo, se você preferir. Vamos colocar aqui tudo no liquidificador, a cenoura cozida, uma xicrinha de café de óleo, eu tô usando óleo de girassol, um dente de alho, um pouquinho de pimenta do reino com cominho e sal. Eu tô usando meia colherinha de chá de sal e meio limão. Eu coloquei só uns pinguinhos, tá, gente? Pra não ficar muito ácido. E vou bater isso aqui até tentar dissolver tudo, a cenoura, o alho. Agora eu coloquei aqui, gente, mais ou menos umas duas colheres de sopa de azeite. Vou bater mais um pouco. E eu coloquei agora, gente, um pingo da água que eu cozinhei a cenoura. Deu mais ou menos aí umas duas colheres de sopa da água que eu cozinhei a cenoura. Só pra ficar um pouco mais líquido e facilitar o liquidificador bater, gente. Porque tem que ter paciência, tem que bater mesmo pra poder não ficar nem um pedacinho de cenoura, né? Porque aí fica mais gostoso pra comer. Olha só. Agora a gente vai passar aqui pra uma vasilha maior, porque eu vou acrescentar o frango, né? Lembrando que aqui o patê de cenoura já tá pronto. Se você quiser consumir ele assim, no pão, na torrada, ele já tá pronto, tá? Fica assim, ó. Só com a cenoura e aqueles temperos que a gente usou, né? O óleo de girassol, o sal, a pimenta do reino, tá? Mas eu, gente, eu amo maionese. Então eu vou colocar aqui umas quatro colheres de sopa de maionese. Como vocês podem ver, eu não medi na colher de sopa, foi no olhômetro. Mas é mais ou menos umas quatro colheres de sopa, tá? Se você quiser colocar. Se não quiser, não precisa. Eu tô colocando a maionese porque eu amo maionese. Eu acho que ela dá um gostinho assim muito bom. Vamos misturar isso aqui no patê de cenoura. E agora a gente vai acrescentar o frango. O franguinho, eu temperei ele só com sal, gente. Eu joguei um pouquinho de sal e só. Se você quiser pôr aqueles temperinhos prontos, né? Se você preferir, pode usar também. Aí vamos misturar isso aqui e já tá prontinho pra usar. Pra fazer sanduíche, ou você comer na torrada, ou quando fazer alguma festinha e quiser servir nas torradas, né? Ou naqueles pão de forma, né? Gente, fica muito gostoso. E é uma dica legal pra gente fazer sanduíche. Quem quiser levar na escola ou quiser levar pro trabalho, né? Pra fazer de lanche, é uma boa pedida. Se você guardar ela num recipiente tampadinho, na geladeira, dura aí até uns sete dias, tá bom? Fica muito gostoso. É bem prático pra gente fazer lanche. E é saudável, né, gente? De cenoura, o óleo que a gente usou é óleo bom, que faz bem pra saúde. Eu usei o de girassol, mas você pode usar aí qualquer um outro da sua preferência, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da receitinha. Quem gostou, deixa um joinha aqui embaixo. Escreve pra mim lá no meu Instagram, no meu Facebook. Quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra acompanhar os outros vídeos. Olha só, gente, aqui com uma torradinha como fica bom. Se vocês fizerem, não deixe de me contar, tá bom? Pode escrever aqui ou lá nas outras redes sociais. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho